A torcida dá presente Falta nele Pode dar vantagem Chegar atrás pra fazer o corte Léo Aí tem que passe mais à frente Tá passando e pedindo E a falta Toque de cabeça A sua cara Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho irá voltar Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Vai ser substituído pelo jogador Camisa 91 Toca mais à frente Teremos uma substituição Público presente na partida de hoje 71.649 Pegueu a cabeça Procurei a opção Cruzou Mais o corte Não há mais tempo Ooooooh